Olá, queridos alunos! Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa. Mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós do ETM sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos, concentre-se e tenha uma boa aula. Olá, meus amores! Vamos para mais uma aulinha de arte. Vamos fazer a nossa atividade de arte de hoje, mas vamos, olha, agradecer. Papai do céu, muito obrigada pelo dia de hoje. Em nome de Jesus, amém! Agora vamos cantar a nossa linda música para abençoar nossa casinha. A nossa casa será abençoada, porque o Senhor já derramou o seu amor. A nossa casa será abençoada, porque o Senhor já derramou o seu amor. Derrama, Senhor! Derrama, Senhor! Derrama sobre nós o teu amor. Derrama, Senhor! Derrama, Senhor! Derrama sobre nós o teu amor. Palmas para Jesus! Então, na aulinha de arte de hoje, vamos fazer uma atividade que a Tietchan vai pedir para vocês. Pegar uma caixa de fósforo, que todo mundo tem em casa, não é isso? Então, eu vou pedir para a mamãe pegar uma caixinha de fósforo e dizer à mamãe, mamãe, a atividade de hoje de arte é com a caixa de fósforo. E o que a Tietchan vai fazer? Tietchan vai colocar uma figura, ou então vocês vão desenhar, mas primeiro tem que colar um papelzinho branco, tá certo? Vocês desenham uma folhinha, depois recortam e colam na caixinha de fósforo. Aí vai ficar assim, ó. Uma menininha... Olha as perninhas dela, que linda! As perninhas é o palitinho de fósforo que a Tietchan colou aqui, ó. Você coloca um pouquinho de cola, deixa secar e coloca o palitinho em pé para fazer as perninhas do menino, da menina, do que vocês quiserem. Agora, primeiro tem que desenhar aqui em branco, tá certo? Desenha no papelzinho e cola aqui, depois vai recortar do tamanho da caixinha. Aqui a Tietchan tem um menininho, tem uma figura, pode ser uma figura também. Aí a Tietchan vai colar para mostrar a vocês. E vai colar aqui, ó, na caixinha, até a roupinha, entendeu? Porque as perninhas vão ser o palitinho de fósforo. Aí depois só é colocar e fechar. O menino está pequenininho. Cadê as perninhas dele? Tantantã! Olha que legal as perninhas do menino! Igualzinho as perninhas da menina. Olha que lindo! Para a gente fazer essa arte também quando voltarmos na sala de aula. Tem muita criatividade, vocês têm muita criatividade, não é isso? Aí vocês colam de acordo com onde vai ficar o menino grande, os pernão, e o pós-perninhas. É pequenininho, pós-perninhas. A menina grande, o pequenininho, pós-perninhas. Bem criativo para vocês fazerem em casa, desenvolver a capacidade de vocês de criar. Vocês são muito criativos, não é isso? Então, dessa maneira que a tia colou, mas vocês também podem desenhar. Podem desenhar você, podem desenhar a mamãe. Já pensou dizer, olha mamãe, que difícil, olha as perninhas, dois palitinhos de fósforos. Então, meus amores, essa foi a nossa aulinha de arte de hoje. Um beijo para vocês e estou esperando a criatividade de vocês, tá certo? Tchau, tchau!